Vou correr. Não vai dar tempo. Eu vou. Não, Dandara, não! Cuidado! Um, dois, três, Dandara! Dandara! Muita gente se pergunta se Dandara morreu de verdade. Algumas coisas precisam ser esclarecidas. Dandara não se chama Dandara. A atriz que faz a Dandara se chama Manu. A Dandara morreu na série, na Turma da Goiaba, mas continua vivinha, como Emanuele. Essa foi a festa de despedida da atriz da Turma. Um amigo secreto, onde todos os amigos da Turma tiraram uma pessoa só. Vamos lá. Elô, pode contar a sua história com a Manu, onde você conheceu essas coisas aí. Mas foi a Manu que ela tirou? Foi você, Manu, que tirou a minha amiga secreta. E você conta aí. Sabe, ela é muito instrumentida, gosta muito de brincar. Ela é muito amorosa também. E exercício muito brilhante também. E as vezes muito brilhante também. Ela é muito instrumenta, bastante. E aí, essa pessoa que eu tive aí, a Manu, foi muito essencial na minha amiga. Minha melhor amiga. E eu conheci ela no Cresce. E desde então, ela não mostrou pra Tio Anderson, pra Samara. Aí a gente vem sendo amiga, depois ela foi mudar pra longe. Depois a gente nunca conseguiu. Aí depois, depois, eu fui lá na minha casa. Pra lá, soube matar o Félio, de Turma da Goiaba. Quando eu descobri que ela também estava por seguro. Fiquei muito feliz por ela. Por ela estar. Mas é, eu ia ver a minha amiga de novo. E até hoje ela é muito essencial pra mim. E a minha melhor amiga pra todas as horas. Pra mim, eu tô triste, feliz, até mesmo muito mal. Ela sempre vem me aconselhar, dizer o que eu devo fazer. Eu gosto muito de você, Manu. Muito bem. Bravo! 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 Jovanta, meu Deus do céu! É, me exageram. Mas, gente, por que vocês estão chorando sempre? Vocês vão ver novamente, por causa que vocês tem WhatsApp. Então... O agrílico é insensível. Pronto, obrigada. Para me expressar para mim, eu não tenho que você ter mostrado. Mas eu amo ela. A gente se conheceu no prédio. E eu conheci o que eu amo. Porque eu conheci você que eu não amo. E a gente brigava bastante. Eu não tenho a tela, hein? Quer deixar lá? Eu não tenho a tela. Porque adoravam comer açaí. Adoram ainda. Vamos lá agora, Nelsinho. Olha! Isso aqui é de graça e também tem de graça. Então, toma. Valeu! Tá bom. Vamos lá? Eu não tenho nada para falar. Então é melhor ficar em silêncio. Isso! Nelsinho e o Mandela. O frete é três. Não, esse não pode jogar. O frete é três. Esse aí não pode jogar. É, o frete é três. Vai. Vai. Quer tirar o Manu também? Eu tirei o Manu. Só no meu papelzinho azul. Porque tá molhado. É o que tem? Tá molhado aqui? Tá molhado. Tá molhado. Tá molhado. Dá mais feita pra choroguinha, né? Tá molhado aí. Só que tomar porrada aí. E acabou só cota de ciclos. A gente come com uma colher Ai, nossa Gente, eu queria agradecer Eu queria agradecer pela vida Eu, pela minha filha Ela é realmente Ela é mentira Vieti, é tarde que eu vou ser deservada Vieti Vieti Parabéns, Alguinha Meu amigo secreto É a Manu E o meu presente Ele vai ser entregue depois O dia que a Manu puder Eu achei que era um outro livro O meu presente é para a Manu É um par de ingressos Para ir ao cinema E aí eu preciso saber Que dia que você quer ir ao cinema Para poder comprar O dia que você pode ir ao cinema Meu amigo secreto Vai receber essa sacolinha Do boticário Mas o presente não é do boticário É brincadeira Na verdade Isso daqui Na verdade É porque a gente Foi patrocinado pelo boticário Pelo lado negro E aí tem que fazer Tipo um merchan Sabe? Caramba Quantas brincadeiras você vai fazer? Claro Acabou Mas o outro dia Olha Ah é verdade Não se tira direito Não se tira Verdade Só porque eu usei as minhas De uma vez Enfim Eu não sei quem é Na verdade que eu tirei Porque eu não peguei No outro vasinho E não abri Peraí Acho que é Acho que é esse daqui Também Também é Não sei não Não sabemos Pessoas Meu amigo secreto Começa com o D D D Da turma da goiaba D D D D D D D Caraca por um carinhão De Salsicha Uma menina que me perguntou hoje Quem que foi Dandara Então Ela tá saindo hoje Da turma da goiaba E perguntou hoje Quem que foi Dandara E eu falei pra Dandara Que é uma mulher muito forte Guerreira E uma história De muita luta Igual a dela Assim E com quantos anos você tem Na Malu? 11 11 anos 9 9 9 aninhos Tá aí Uma vida cheíssima de luta Mesmo né É Eu vou chorar Não tem como É Eu tava Falando com o Anderson Tudo E aí a gente lembrou bastante De quando a gente conheceu você Lá na praia Tava com um barricão gigante Assim E você toda Sempre Toda muito Amorosa Assim Em todo momento Todas as questões Que tiveram aqui Na turma da goiaba Foi por isso Por você ser muito amorosa E querer sempre Todo esse amor Então eu quero que você saiba Que você sempre tem esse amor Que a atenção Que você Chama Que você quer Vai pelo amor Que você vai conseguir sempre Você é uma menina Extremamente carinhosa Eu queria ler O que eu fiz aqui Posso ler? Aqui É uma história Da gente Manu Manu Eita Ah, tem várias fotos Aí sim Era uma vez Uma menina Que amava o mar Morava em frente A praia E sempre estava por lá Um dia Encontrou uma família Descobriu que essa família Morava no mesmo prédio Essa família Trabalhava Fazendo filme Com crianças Aí começaram as aventuras Ela começou a fazer filme também Certo dia Ela chegou em casa Com os amigos E começaram a fazer filme também Mostra pra gente as fotos Essa aventura continuou Até que essa família mudou Para outra cidade Depois de um tempo Os vídeos dela De suas amigas E muitos outros Viraram um sucesso Que linda Essa menina Então Essa família Resolveu Chamá-la Para fazer parte De novo De uma série A série Turma da Goiaba Por oito meses Gravaram a primeira temporada Todinha Ela fez parte De muitos episódios Foi essencial sempre Menina única Especial Amorosa Olha essa daqui Pô, ela tá mentindo muito É Essa menina cresceu Saiu da turma Porque na história Ela morreu Mas pra essa família Manu O nome dela Será eterna Na memória Nas lembranças No coração E na presença Tá bom? Tá bom Vou deixar aqui Um abraço Tchau